Olá amigos, momento de reflexão. Vou fazer um vídeo diferente. Hoje não vou falar sobre exercício. Olha, há três semanas atrás eu comprei um buquê com seis rosas brancas e com o passar do tempo algumas pétalas caíram. No entanto, elas continuam viçosas, com muita força. É claro que com a água, com cuidado, com amor, com carinho, elas continuam firmes. Elas vão durar mais algum tempo. Por que eu estou falando sobre isso? É um exemplo que você deve seguir como professor. Cuidar do seu aluno com muito carinho, com muito amor. É claro que com o passar do tempo, como as rosas, que as caíram algumas pétalas, ele vai perder um pouquinho da resistência, da força, da flexibilidade. Mas se o seu trabalho for muito bom, for muito eficaz, ele vai continuar forte, viçoso. É assim que deve ser o nosso trabalho. Faça com muito amor, com muito carinho. Cuide do seu aluno para que ele, como as rosas, continue firmes, fortes, viçosos por muito tempo. Mesmo que o tempo provoque a queda de algumas pétalas.